Música Bom, galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Trazendo para vocês mais uma bela build Build voltada para Arco, é galera, mais uma build de Arco, aí anti-Kuxala, anti-Kuxala da hora galera Eu testei essa build no Kuxala Guerrido, gostei demais, demais aí dessa build no Kuxala Guerrido Beleza galera, lembrando, não esqueça de dar aquela sinelada no joinha Quem puder compartilhar o canal, ajudar o canal, se inscrever, eu agradeço demais Então vamos lá, vamos ver como é que ficou essa build, vamos embora Bom galera, eu estou utilizando o Arco Kijar Kadashi Esse belo Arco que eu consegui aí na Curva e tá ótimo Mas quem não tiver o Kijar, pode utilizar o Arco aí normal do Kadashi Só que o Kijar, né, é um Arco aí diferenciado, né, melhor e melhor Mas pode ser o normal também O Tarot de Raio, né Então vamos lá, o Amuleto Boa Forma 3, Manto Temporal e o Manto Rocha Firme Os 7, estou utilizando aqui o Elmo Alma de... De... Do Rátalos Beta, a armadura do Rátalos Beta É a Vambraça de Tranche Alpha Uma Alice aqui do Cuvidarote Y E as Perneiras da Imperatriz Alpha, galera Esse é o 7 que eu estou utilizando nessa build Vamos lá, vamos ver como é que ficou aqui os Adornos Bom, os Adornos eu estou utilizando no Arco Eu estou utilizando o Joia de Relâmpago 1 Duas Joias de Especialista, aqui no Elmo Mais uma Joia de Especialista na Armadura Uma Joia de Atenuadora 2 E Joia de Arco Magnífico no Avobraços, de Tranche Alpha Tiro Forçado 3, que eu estou utilizando aqui Na Malícia do Cuvidarote Y, né E nas Perneiras eu estou utilizando mais duas Joias de Relâmpago, galera São esses Adornos que eu estou utilizando aí Então, vamos lá, vamos ver como é que ficou Vamos ver como é que ficou essa bela build Bom, tá aquela seguinte forma Olho crítico tá em 5 Exploração de Fraqueza em 3 Ataque de Raio tá em 3 Constituição em 3 Reforço de Vida em 2 Devido aí as Perneiras da Imperatriz Reforço crítico 2 Alcance Amplo 2 Esparo Normais tá no máximo Então, essa aqui é a build que eu fiz Antes do Cuxala Gostei do desempenho dela Bacana Eu não enfrentei o Cuxala AT com ela, galera Eu só enfrentei o Aguerrido No Aguerrido Foi de boa Eu gostei demais dessa build Foi muito bacana Muito bacana Né Ou AT Eu não sei Então é isso, galera Essa build aí Espero que ajude a vocês Mas vocês podem estar mudando aí Se vocês não tiverem essas joias Joia Magnifica 2 É bem complicada de achar Tiro forçado também Às vezes é difícil cair Né Mas A princípio Essas são as melhores joias Né Que eu achei para Utilizar aí Contra o Cuxala da hora Beleza, galerinha Então essa daí É a minha build que eu fiz Anti-Cuxala Que me ajudou Bastante Enfrentar o Cuxala Guerrido E valeu, galerinha Então até a próxima Né Até a próxima build De Monster Hunter E fui E fui